Recomendo a mix de farinhas pronto? Denise, não recomendo. Por quê? Porque quando você usa o mix de farinhas pronto, você tem sempre o mesmo resultado de textura. Porque a gente usa as mesmas proporções, quer dizer, o mix está ali com as mesmas proporções de farinhas, com os mesmos tipos de farinhas, então você tem sempre o mesmo resultado. Eu não gosto porque eu acho que cada receita tem um resultado final diferente. O bolo de chocolate tem uma textura diferente do bolo de laranja. O pão de forma tem uma textura diferente do pão de milho, que tem uma textura diferente do pão australiano. Então, pra mim, tem que ter mix específico pra cada receita. Eu não gosto do mix pronto. Claro, se você quiser fazer, é uma opção. Mas um outro adendo é, o mix pronto não funciona pra todas as receitas. Justamente porque ele leva as mesmas proporções das farinhas. Então tem receita que a gente vai precisar de mais farinha de estrutura. Tem receita que a gente vai precisar de mais farinha de maciezas e leveza. Então essa variação que não existe no mix pronto vai te dar um resultado sempre igual. Eu não gosto. E nem sempre a receita vai funcionar. E eles são mais caros, né? Detalhe aí que o mix pronto é muito mais caro do que você comprar as farinhas separadas e juntar e fazer o mix em casa. E aí Obrigado.